Teu amor Meu amor O teu cheiro me conquistou O teu corpo no meu colô Também quero dançar Meu ioiô Me sacode com um jeito assim Diz pra mim que gostou de mim Deixa o mundo girar Meu ioiô Sai correndo que nem pião Na batida do coração Quero me apaixonar Mexe, 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 mexe o bumbum Roda, roda, roda e deixa a saia rodar Mexe, 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 mexe o bumbum Roda, roda, roda e vem comigo dançar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Meu amor Meu amor Não me chama senão eu vou Dessa onda que o mar levou Eu também quero entrar Meu amor O teu cheiro me conquistou O teu corpo no meu colô Também quero dançar Meu ioiô Meu ioiô Me sacode com um jeito assim Diz pra mim que gostou de mim Deixa o mundo girar Meu ioiô Sai correndo que nem peão Na batida do coração Quero me apaixonar Mexe, 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 mexe o bumbum Roda, roda, roda e deixa a saia rodar Mexe, 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 mexe o bumbum Roda, roda, roda e vem comigo dançar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Mexe, 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 mexe o bumbum Roda, roda, roda e deixa a saia rodar Mexe, 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 mexe o bumbum Roda, roda, roda e vem comigo dançar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Mexe, 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 mexe o bumbum Roda, roda, roda e deixa a saia rodar Mexe, 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 mexe o bumbum Roda, roda, roda e vem comigo dançar Dança village Linda Fala Editing Amren